Seguinte galera, eu sou o Nick e mano, hoje eu vou trazer aqui os melhores momentos da live de ontem Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso aí, se você já assistiu a live de ontem, eu vou recomendar você assistir aqui os melhores momentos Porque eu tirei as melhores partes do vídeo, né, da live Então você vai gostar bastante e eu tenho certeza que você vai dar boas risadas, beleza? Até porque eu editando vídeo, me acabei de rir, gente, cara, é muito engraçado Então já deixa o seu like e se inscreve, tamo junto e agora fica com o vídeo Tô putão hoje também, tô putão todo dia, meu irmão, porra! Vou mostrar o que aconteceu aqui, caralho, que eu tô puto, já começo já puto Eu já começo essa parada puto pra cacete, hein? Ô, vou mostrar aqui o que que aconteceu Porra, velho, dá um naipe nisso aqui, aqui no jogo Olha, batelei uma, ganhei duas, ganhei três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito Ou seja, eu estava oito barra zero no grande desafio Aí, olha só que doideira Uma derrota, duas derrotas, três derrotas, mano Eu perdi três seguidos no grande desafio Porra, eu falei, caralho, eu vou ganhar essa porra E vou conseguir fazer um vídeo pro canal Porque eu criei um deck top Com a ajuda do pessoal aqui do clã Mas não, mano Acabei perdendo Ah, isso me irrita pra cacete E hoje a gente vai entrar na nossa primeira entrada grade Desse Royale moderno Que eu nem sei como que é E a gente vai jogar essa parada aqui, mano Com o cabeludo Então, tamo junto Um salve pra todo mundo que tá aqui na live Essa aqui é a live mais insana de Clash Royale Que eu sei que vocês gostam pra caralho, meu irmão Vocês gostam dessa live, hein? Eu sei que vocês gostam Então, vamos começar a insanidade E vamos batalhar mais uma aqui, beleza? Eu tô que tô, hein? Vamos lá, vamos lá Vou colocar aqui a fornalha, beleza? Fornalhinha Será que a gente ficou a fornalha? Ih, cara Ele tem executor Beleza Vou colocar aqui, ó Gole de gelo E vou tá parando aqui com o dragão infernal Eu acho que é uma boa pedida aqui Hum, e Spark, cara Primeira vez aí que a gente vê Spark aqui no desafio moderno Eu não sei o que que eu vou lançar até o momento Eu posso botar o tronco aqui agora Beleza Troncada Ai, caraca, mano Ferrou, cara Ferrou agora Vou ter que colocar isso aqui, velho Vai, congela Congela Esse maldito Ferrou, cara Ferrou, mano Ferrou Puta que pariu Monique Mano, perdi a torre, velho Vai, foca Isso, mano Foca na foca, porra Vamos lá, bodybuilder Cara Aí Já começa o crash O rally Botar Coisa Caralho Travou, velho Porra Tomei mais um hit ainda Que desgraça Que desgraça Eu não quero Eu quero ganhar Eu quero ganhar esse desafio 3 barra 0 Já tô falando, hein Não vou deixar ele também levar minha torre agora, não Enxucaveira Olha o enxucaveira desse Beleza, cara Encostei na torre, mano Isso foi bom Vai, pega o mago elétrico Puta que pariu Monique Não vou deixar ele levar minha torre agora Vai, trancada Mano, 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 mano Será que ele tem algum feitiço, velho E ele tá aguardando pro final Agora eu peguei ele, mano Eu peguei ele Porque Velho Eu peguei ele por causa do dragão infernal, mano Mano, eu fiz uma jogalha muito top aqui agora Vai, veneno Vai, veneno Ô, garoto Maluco Maluco Nick Insano tá sinistro Vai, Nick Insano Nini, Nick Insano Hashtag Nick Insano, galera Vai, vai Ele não tem nenhum feitiço pra atacar a torre, mano Isso tá delicioso Vamos lá, vamos lá Ai, não Vou ter que colocar a fornalha aqui Vai, gastou um de elixir Isso, beleza Beleza Trancada, caralho Que eu tô jogando muito, mano Eu tô jogando muito, velho Se eu tivesse jogado assim naquela hora Cara, tem muito risco da gente ganhar aqui, velho Velho, meu coração tá frito Tá frito Ai Se eu ganhar eu vou ficar bolado demais Mariola pura Ai, coloquei errado Coloquei errado Coloquei errado Ai, não, 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 não Não Ai Vai, vai Nick Insano Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu irmão É só jogar o feitiço ali, velho Ai Puta que pariu Que jogada foi essa, meu irmão Olha minha cara como tá vermelha Já sobe a V aqui no meio Que jogadão, mano Caraca, mano Puta que pariu, velho Caralho Essa foi sem dúvida a melhor jogada Caralho Eu coloquei o veneno, velho Era pra ter saído a gangue Vamos lá Vamos batalhar mais uma vez Mas, maluco Eu nem tinha clicado nesse desafio Mas que desafio bosta, hein Puta que pariu, velho Olha só Como ele tá vindo com lava E a gente não tem corredor Vamos ter que forçar Dessa maneira aqui mesmo, tá Será que a gente coloca a fornalha Uma boa jogada? Espírito de gelo Beleza, cara A gente conseguiu se defender muito bem Olha só O Mega Servo se distraiu No gole de gelo Cara, a gente jogou no time certinho, meu irmão Que isso, velho Que jogada Agora troncada ali Só pra posicionar bem Ah, pegou ali Hum Ele distraiu Muito bem Bom jogo Bom jogo Distraiu ali Nosso dragão É, ele mudou o agro também Só que agora ele tá enrascado Porque a gente tem o Mega Vou colocar outra fornalha aqui Ó, colocou o Mega Então a gente já coloca aqui Ele colocou, quer dizer, o Lava A gente vai colocar o Mega E vamos sepocar lá do outro lado Tá Ai, caraca Eu não sabia que ele tinha aquela carta ali Agora ferrou Porque ele vai colocar Mineiro Ai, quase que eu coloco a fornalha ali Errado, viu Ô, Espírito Ô, Espírito Gelo Ô, rapaz Ai Destruiu minha torre, mano Com certeza ele tem veneno Cara, esse cara joga muito bem Opa, beleza Beleza Damos um pulão ali com o Mega Ele se arrasou aqui agora, hein Congela Pra cair dentro do veneno Ai Vai, veneno Vou ter que ciclar o veneno Fudeu Eu vou perder no detalhe, gente Eu vou perder no detalhe, velho Olha só Caralho Porra Canguei 5 Caralho Eu não acredito que eu vou perder Esse desafio lixo, mano Vamos batalhar agora Essa aqui pra gente ganhar Será que Caralho Ai, ai, ai Eu coloquei errado Caralho Já comecei mal pra cacete, meu irmão Já comecei virado Um samurai burro pra caramba Vamos lá Niki insano Vamos lá Niki insano Gol de gelo Eu tô sentindo que ele tem veneno Esse vagabundo Quer ver? Olha o veneno Manda veneno logo, vagabundo Ah, eu mandei o tronco errado Porra, atracou meu dragão infernal Beleza Agora ele não tem elixir pra colocar o O Mega Vamos lá Um Maravilha, cara Maravilha Veneno, veneno Boa Zero meia Damos dano pra caramba Nessa investida do mal Mano, agora Vamos segurar elixir Porque a gente não pode perder essa parada Porra na linha de novo Já vou colocar o gole de gelo aqui E o dragão infernal Beleza? Dragão infernal Ah, eu coloquei errado ali Achei que ele ia colocar o mineiro Lá do outro lado Mano, vamos por tudo ou nada aqui, compadre Vamos por tudo ou nada Troncada Troncada, troncada Ó, a gente já consegue ganhar Virando Ai, 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 ai Niki insano Vai, Niki insano Beleza, galera Dragão infernal Já vou virar Já vou virar aqui no samurai Coloco aqui, ó Espírito de gelo Gangue de goblins Mano, não sei nem mais o que eu tô fazendo Veneno, meu irmão Espírito de gelo Veneno aqui Olha só, cara Vamos ganhar ciclão no veneno, cara Agora a gente coloca a fornalha Troncada Troncada aqui Caraca, que troncada linda, meu irmão Veneno E, cara Levamos essa parada, meu irmão Ganhamos, galera Muito bom A gente ficou puto aqui Porque eu achei que eu ia perder Mas acabou que a gente ganhou Olha a lendária Olha a lendária Tá, tá, tudo, tá Mano, se vir lendária aparece, hein Se vir lendária aparece, hein Olha Olha Vamos ver É lendária? É lendária? Será? Ih, não é lendária Hoje não tem budinha, mano Hoje não tem budinha Hoje não tem budinha Então é isso aí, galera Ganhamos o desafio moderno Também o desafio tá farro pra porra, mano Tamo junto Aquele forte abraço E... Puuu Agora vamos ativar a música insana Sou do Gras Você não é o meu irmão Cê não é o meu irmão Não é o seu desafio Eu sou do Gras O Gras O Gras Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora